Olá, o Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 10 de julho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. E na última sessão plinária da semana, foi aprovado o projeto de lei que cria o Dia Estadual do Maçom. E o deputado Rubem Martins, do PSB, destacou a audiência que teve em Brasília com os deputados federais do Piauí, para tratar sobre tributos da energia que será produzida no Parque Eólico da Serra do Araripe. Antes do início da sessão plenária, uma comitiva de representantes da maçonaria fez uma visita institucional ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Crisfilho. No plenário, Valdemar Macedo, o projeto de lei de autoria da deputada Flora Isabel, do PT, que institui o Dia Estadual do Maçom, foi aprovado. Historicamente, a maçonaria sempre esteve presente nos momentos de grande repercussão geral no país, como a independência do Brasil e a proclamação da República, por exemplo. E a Assembleia Legislativa Piauiense aprovou o dia 20 de agosto como o Dia Estadual do Maçom. Rubem Martins, do PSB, repercutiu na sessão plenária uma audiência que teve no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, para tratar dos tributos destinados ao Piauí na energia eólica. Tivemos ontem com o deputado Atralira e o deputado Rodrigo Martins na Comissão de Meio Ambiente e constatamos também com o deputado Júlio César, que já protocolou a PEC. Então nós esperamos que com essa PEC, alterando a legislação, se possa sim ter uma repartição de recursos para o governo do Estado e também que fique aqui parte da energia produzida no Estado do Piauí. E a Assembleia Legislativa aprovou a concessão de quatro títulos de cidadania piauiense. Um deles foi de autoria do deputado Severo Eulálio, do PMDB. O Alisson é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Pessoa humilde, que tem grandes relevantes prestados ao Estado do Piauí. Pessoa que estudou bastante, é concursada aqui no Estado, tem formação na área de contabilidade, formação na área do direito, tem mestrado, está estudando, vai fazer um doutorado, tem contribuído bastante com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E o líder do governo, o deputado João Dideu Souza, do PT, destacou o esforço concentrado do Poder Legislativo para todas as votações antes do recesso parlamentar. Nós vamos fazer um esforço concentrado para terça-feira, a gente ter que, vamos dizer assim, com a limpa geral nas matérias, sobretudo aquelas que precisam ser votadas ainda agora nesse semestre, como a LDO, e na terça, nas comissões técnicas, depois no plenário e na quarta-feira, de forma que a gente espera que até quarta-feira a gente possa estar limpando a pauta aqui na casa. A Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, está com inscrições abertas para oito cursos de especialização, sendo cinco deles na área do direito. As aulas terão início no mês de agosto. Uma verdadeira oportunidade para a qualificação profissional com cinco cursos de especialização na área do direito, e duração média de 15 meses. Assim, a Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, abre inscrições para oito cursos de pós-graduação. Nós vamos começar com a contabilidade pública, cujo o objetivo número um no serviço público da contabilidade e orçamento público é para o gestor, para orientar o gestor. A formação acadêmica dele pode ser qualquer uma, qualquer formação acadêmica. Agora ele tem que ser um gestor ou trabalhar com gestão pública para que ele possa fazer essa especialização. Ela é de grande importância. Primeiro, para saber onde vai gastar, quanto gastar e quando gastar. Entre os cursos ofertados, direito tributário, direito eleitoral, direito civil e processual, direito administrativo, ciência política, gestão estratégica de pessoas, contabilidade e orçamento público. Com encontros quinzenais e mensais, os cursos de pós-graduação iniciam no mês de agosto. E para quem está interessado, como é que tem que proceder, o que tem que fazer? Comparecer aqui à escola do Legislativo, na secretaria da escola, nos turnos da manhã e tarde, e fazer a sua inscrição, aqui mesmo, na própria escola ele faz a inscrição. E o Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação. E acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual na TV Assembleia, na rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM, e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto